Esse é o terror do A.S. G-G-G-L-B, G-G-L-B Ah, 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 ah G-G-G-L-B, G-G-L-B Ah, 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 ah G-G-G-L-B, todo lado de fora Tá, eu e as minhas, colega Ah, 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 ah Eu vou pro baile hoje, isso aqui é minha primeira vez Se eu gostar, eu dou por lá Se eu adorava, fico lá de vez Joga essa xereca, o chachatão vai passar Joga essa xereca, o LB vai passar Joga essa xereca, o LB vai passar Joga essa xereca, o LB vai passar Joga essa xereca, joga essa xereca O baile virou, o lago tá cheio de pereca Joga essa xereca, joga essa xereca O baile virou, o lago tá cheio de pereca Trama xereca, trama buceta Trama xereca, trama buceta Trama xereca, trama buceta D-d-J-L-B, D-J-L-B Ah, 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 ah D-d-d-J-L-B, D-J-L-B Ah, 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 ah D-d-d-J-L-B, tô do lado de fora Tá, eu e as minhas, colega Ah, 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 ah Eu vou pro balinho hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu dou por lá, se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xereca, tá chata, vai passar Joga essa xereca, LB, vai passar Joga essa xereca, LB, vai passar Joga essa xereca, joga essa xereca O baile virou, logo tá cheio de pereca Joga essa xereca, joga essa xereca O baile virou, logo tá cheio de pereca Trama xereca, trama buceta